Mas aí como é que é? Você faz uma reunião com as bailarinas, com os bailarinos e... Eu faço a primeira, por exemplo Rock in Rio, o Rock in Rio, ó o... o Coachella eu fiz a primeira encontro com eles, falei como eu queria tudo tipo assim, ó, no Coachella foi assim, cada sonzinho, cada negocinho, eu fui falando pra eles como que eu queria e aí a Arielle queria saber como que ela ia montar, eu peguei duas coreógrafas, a Arielle, que é aqui do Brasil e a... e a Lia que é de lá de fora, e aí eu falava ó, do segundo tal ao segundo tal a Arielle, do segundo tal ao segundo tal a Lia, de música sabe, porque tem uma parte da música que é mais Brasil, outra parte que é mais hip hop e tal, e aí eu falava quem que eu queria que criasse cada pedaço de cada música e o que que eu queria que fizesse aí eu fui no primeiro dia fiz isso fui embora, fiz isso por tipo uma horinha só, aí fui lá depois de cinco dias vi tudo como tava, mudei as partes que eu não gostava de cada coreografia depois que eu mudei eu só cheguei pra ensaiar, pra aprender aí foi tipo cinco dias antes do show e o cenário já tava pronto? já e aí você ensaiou com o cenário ou não? com o cenário, eu ensaiei cinco dias só e onde que monta? lá mesmo? a gente aluga um galpão que a gente consegue desenhar o tamanho do cenário e aí a gente ensaia nesse galpão a gente desenha o tamanho do cenário do palco a gente desenha o tamanho do palco no chão e coloca o cenário ali dentro então a gente coloca mesmo o cenário? coloca o cenário gente, ninguém faz ideia disso é, não a gente ensaia com o cenário lá já num palco fake que a gente não monta o palco a gente pega um galpão desenha as limitações de tamanho do palco coloca o cenário lá dentro e ensaia como que vai ser feito chocada mulher meu Deus não, e aí manda fazer tudo lá mandamos fazer lá mas aí pra ir pra Europa a gente teve que enviar pra Europa e vai como? não contém, né? navio? é, não contém, né? chocada e esse do VMA vai ser diferente? ah não, vai ser totalmente diferente é só uma música, né? é uma performance sim mas já tá tudo pronto porque assim, vocês tiveram pouco tempo pra já tá tudo definido já tá tudo definido aí eles vão começar a trabalhar mas é tudo bem em cima da hora que o povo faz as coisas eu sou a mais planejada disseram eles disseram eles assim na época do Coachella, né? que eu era a que mais fazia as coisas com o tempo antecedência e do Coachella foi o palco mais caro de todos? foi, muito caro foi o show mais caro que eu já fiz meu Deus também é mas era sensacional ai, tô pagando até hoje comprem o Puzz comprem o Puzz, galera comprem a Beats comprem o meu desodorante comprem o Kiki Kibbe é muito bom é muito bom isso não gente, tô de parabéns comprem tudo se inscrever e você não gostaria